Eu agradeço pela oportunidade Eu vou chegando na humildade Eu quero ver você ouvir E tentar entender o que eu tenho pra transmitir Aqui é aliado G Mano, o Ed pode crer aqui ninguém Brinca com a sorte A banca é forte Face da morte Já que me deram o microfone Então eu vou falar em nome de quem não tem sobrenome Nem berço, só o teço Nem sei se eu mereço Mas recebi um dom e não tem preço Já que eu não tenho trava na fala Então eu vou mandar ideia Tão forte quanto a tropa de choque Ratatatá, pra cá e pra lá Fuzileiro da rima Eu vou jogar pra cima Palavras afiadas cortam mais do que navalha Faz mais longo do que bala De magno 44 Nas pacetas, nos atos de protesto O meu som manifesto Contesto a pobreira que tá aí Vou dar CFMI, tô ligeiro ativo Eu quero orçamento participativo Levado pelo som No tom dessa canção Eu vou fazer campanha pela legalização Do arroz com feijão Da reintegração Do ex-detento Lamento pela situação Precária, falta política Agra a solução Pra superpopulação Causada pela evasão Rural e tal, que tal Se o Congresso Nacional O Presidente, o Senado Acabassem com a peste O descaso total Caçala a região Nordeste O Brasil é abençoado De fato Não vejo maremotos Furacões ou terremotos Temos matas, lindas praias, belas ilhas Mas pra compensar isso tudo, maluco Temos Brasília Vão, que vão, que vão, que vão seguir Se liga aí Vão, que vão, que vão, que vão seguir Se liga aí A, a, ô, 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 arregaço Lá no Senado as falcatruas sempre rolam E como sempre os inocentes são quem pagam Eu não entendo como fazem tantas coisas erradas Verdadeiros bandidos arrogantes e time gravata Não, 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 eu não entendo porque pode ser assim Já foram tantas provas de patifaria sem fim E ninguém age não, ninguém reage não Pra onde correr se quem nos governa é um ladrão Povo reclama, polícia joga bomba Diz que é efeito moral, mas cadê a moral se o governo é uma zona, porra Assim não, maluco, tá tudo errado, mano Esses viados querem jogar nosso povo no ralo Eu falo, não me calo, ainda digo mais Se queremos mudança, temos que correr atrás A ideia é forte em si, mas aí não se liga De nada adianta se não seguir a rima De maneira clara, inteligente, objetiva Se ficar a mexer com esses patifes, sua vida Está perdida, aliado G Mano, Ed, Easy, sangue, bom G Flagrante na moral, mandando ideia pra vocês Assunto sério, bom de se ouvir Rola na grade, ladrão, que é ideia forte Volk, 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 Segui, se liga aí Folk, folk, você que se liga aí Folk, folk, você que se liga aí Flagrante na fé, na pule, ladrão não se ilude Sangue, assou só mais um, eu vim pra somar O desgraço, o sangue derramado O IML que chega sempre atrasado Aqui, o rap é o sequestro da mente Eficiente, sem munição no pente O resgate, no horário certo No local certo, longe do cemitério Vai a ideia de quem deve ceder Humilde, honesto, longe da PT Você não vê a morte se aproximando Você não vê no futuro alguém te velando É sempre assim, porque a vida é assim Detenção, solidão, triste fim O fim dos tempos está chegando, parceiro O perdão é a palavra, longe do desespero O erro, o pecado, andam lado a lado Traição, mentira, caixão lacrado Costurado, formol Tetra campeão, Brasil, país do futebol Você sabe, o crime não compensa Droga, as polícia, revolver, passaporte, a falência Um incentivo pro povo da favela Descaso, desinformação, amanhã acende vela De leste ao oeste, do sul ao norte Flagrante mais um brasileiro É só ideia forte Volk e, 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 vol Pois é, pra gente encerrar aqui Sei lá, acho que da minha parte Eu acho que cada um no seu Não é não? Eu sei que de repente Os resultados disso podem Não ser imediatos, mas eu tenho certeza Que o que a gente tá fazendo hoje E vem fazendo já há um tempo, vai se refletir Nessa molecadinha que tá pintando agora É que tá ouvindo a gente, tá ouvindo o seu som Certo? Mais adiante Ou seja, passar aquela ideia De que humildade, maluco Mas sem servidão, com personalidade Certo? Firmeza, Izzy Valeu, Nuno Aí, rapaziada, continue Seguindo a rima de maneira Clara, inteligente e objetiva Ei, Eric, meu filho Aposto em você Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti